5. O Pacto Humano-Alienígena Esta foto parece mostrar uma nave alienígena momentos antes de aterrissar na base da Força Aérea Holloman, no Novo México, em 16 de outubro de 1957. Quem estava naquela nave e por que ela aterrissou? De acordo com os ufólogos, eram líderes. Líderes extraterrestres de seus respectivos planetas naquela nave aterrissaram na base Holloman em 1957, com o propósito expresso de conversar com o presidente Dwight Eisenhower e firmar algum tipo de tratado entre eles e nós. O suposto acordo, a sinistra raça alienígena forneceria sua tecnologia avançada aos americanos para ser usada na Guerra Fria. Mas em troca, o governo permitiria que os cinzentos abduzissem seres humanos para a coleta de DNA e experimentos. Depois do encontro com Eisenhower nos anos 60, o número de casos relatados de abduções alienígenas explodiu. Na verdade, nem existiam abduções relatadas antes de 1961.